Música Os senhores todos ouviram falar Inúmeras vezes Porque eu mesmo Tenho consciência de ter falado Muitas vezes a respeito disso Da devoção a Nossa Senhora do Bom Conselho Menominal Mater Boni Consigui A Mãe do Bom Conselho Que nos faz entrar na alma O Bom Conselho Enviado pelo Espírito Santo Nas circunstâncias delicadas Nos problemas difíceis Sobretudo, é claro No que diz respeito A nossa santificação Mas também A respeito dos contínuos Dos problemas dessa vida Das dificuldades Ela faz entrar um Bom Conselho Na alma E para isso Ela serviu a igreja De coroa com o título De Mãe do Bom Conselho Aquela que se mostra Mãe pela liberalidade Pela bondade Pela frequência Pela riqueza Dos bons conselhos de Carabá É claro A mãe É a conselheira natural Número um do filho Nossa Senhora É a conselheira natural Número um De cada um de nós Ela o é Enquanto nossa mãe Logo ela é Para todos nós Mãe do Bom Conselho Mãe do Bom Conselho